Fala galera, de volta aqui com mais um episódio de Need for Speed Hot Pursuit, parte 16, continuando os eventos com o policial, eu vou escolher esse evento, é o evento Hot Pursuit, é um evento em que 7 corredores estão usando carros rápidos, como McLaren, Gatveiron e Koenigsegg, e eu tenho que prender eles antes da corrida acabar, e a distância do evento é de 23.3 km. Para este evento eu tenho aqui o Koenigsegg CCX. E aí E aí E aí E aí E aí E aí T.C. I repeat, T.C. All units, your clear seat is spike strip. All units, rope lock in position ahead. Spike strip deployed. We are showing spike strip deployed at your location. All units, rope lock in. Report to engine front. Backup requested. Dispatch, I don't think he'll be drilling us again. We're activated, acquiring target lock. All units, rope lock in position ahead and waiting for the orders. Spike strip deployed. Suspect has hit the rope lock. All units will enter the arrest. We're going to go. 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 O que é isso? 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 O chefe? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?